Nesse vídeo aqui, eu vim falar sobre coisas nas pessoas que eu não gosto, que eu acho, assim, muito supérfluos, comportamentos que eu acho totalmente imaturos e coisas desnecessárias, coisas ridículas, né? Vou falar ridículas. A primeira, acho que é uma coisa insuportável que eu acho nas pessoas, né? Que eu gosto das pessoas e acho que eu majorizo uma dor de nóis no ano, só assim. O fato de tudo é não ser assim, gente, porque eu me pego sendo uma pessoa egocêntrica, egocêntrica, humano é uma das piores, é um dos maiores males que existe. Porque é quando você coloca você, você se coloca no centro de tudo, né? Você é sempre vítima, você é sempre o alvo das pessoas, você está errado, você todo dia um só vem dos outros e nada nunca sai de você. Esse é um dos maiores erros no comportamento humano, porque o mundo está como está e a gente tem a nossa parcela de culpa. A segunda coisa é a falsidade. Eu não acho necessário você ser a sua falsa, porque é muito simples você ser uma pessoa verdadeira. Você não é obrigada a... A gente é obrigada a mal os outros, mas você não é obrigada a ficar convivendo, puxando o saco, com o bajul das pessoas, tá? E depois pelas costas você mostrar pra outras pessoas como você realmente pensa dela, que você não gosta dela. Eu acho isso necessário. Você tem que estar bem no mundo, mas na frente da sua pessoa você tem que estar bem nela, né? E pelas costas você não tem que ficar falando mal dela e não... Nem apontando os defeitos dela nem nada disso, tá? Porque você também é perfeita, então a gente não é perfeita. E essas são as coisas que alguém não gosta e eu evito praticar isso, tá? Se você ver e for mal de alguém, eu tenho certeza que eu já falei isso na cara da pessoa, tá? E na contenda, fofoca, né? Já fui muitas desenvolvidas na contenda. Na contenda, gente, todo mundo sai perdendo. Porque na contenda a gente perde a ansiedade. A gente perde pessoas que poderiam ser nossos amigos por, às vezes, por falta de um... Às vezes, por um mal entendido, né? E a contenda, ela é uma coisa maligna. Não tem como a gente falar que eu estou falando disso daí, que é uma coisa certa, uma coisa não é. Alguém vem com foco em você em alguma coisa que pode ter certeza que é uma coisa do diabo, tá? Então eu sou totalmente para a contenda. Porque eles me chamaram de sonsa. Porque vieram com a contenda pra sair de mim. E eu não gosto de ter humildade com as pessoas. Então, quando eu fui falar com a pessoa, eu... Se eu assistia a contenda lá, eu fui um lado de sonsa por ambos lados. Só que, na verdade, eu não gosto de humildade. Eu não gosto de humildade, né? Então, eu não gosto de humildade. As indiretas. Dessa indiretas, principalmente as de rede social. Não vai me julgando indireto. Falando de nada sobre ninguém. Não vai. Isso. Eu sou bem indireta. Gosto, todo mundo sabe. E eu gosto, todo mundo sabe também o que eu falo. O que uma pessoa fala diariamente com ela. E eu acho as indiretas coisas de adolescente. De matura, sabe? Então, as indiretas, elas... É um pouco da falsidade também. Porque a pessoa não tem cara de falar na cara dura, né? E aí ela vai lá, posta indireta, porque ela quer atingir a pessoa. De uma forma que faça a pessoa só...